Muito boa tarde, está no nosso Tamba, o Esporte, e a gente começa falando da Taça Brasil Sub-9. Infelizmente, a PCF, nosso representante na competição, não conseguiu passar pelo tricolor carioca nas semifinais. A grande decisão ficou entre Fluminense e Palmeiras, e os meninos deram show dentro de quadra. A final da Taça Brasil de Futsal Sub-9 ficou sem representação paraibana, mas não faltou emoção na partida. Na quadra da PCF, a disputa entre os meninos do Palmeiras e os garotos do Fluminense foi acirrada. Os times chegaram confiantes. A expectativa é a melhor possível, nós já jogamos contra a equipe do Palmeiras, uma equipe muito boa, muito forte. Filmamos, estudamos o adversário, a gente acredita que vai fazer uma excelente partida e minha equipe vai ter um bom comportamento no jogo. Qual a avaliação que o senhor faz de toda a competição? Excelente, a competição de alto nível, está de parabéns a organização. E a gente espera sair com esse título para o Rio de Janeiro. Qual é o perfil do teu time? Qual é o ponto forte do time do Fluminense? É o coletivo. A gente trabalha muito coletivo e trabalhando coletivo o individual vai aparecer naturalmente. Grandes promessas? Sim, sim. Temos jogadores de muito potencial e que com certeza vai ajudar muito o Fluminense no futuro. Com a bola rolando, o time Alviverde se destaca e abre o placar com o Breno, 1x0 Palmeiras. O Fluminense não desanima, mas desperdiça boas oportunidades. Intervalo no primeiro tempo e o Palmeiras está vencendo por 1x0. E aqui ao meu lado, o pai do Luca, como é que está o coração? O coração está apreensivo, muita emoção, competição de alto nível e vamos torcer para o Palmeiras sair campeão. O time está jogando bem? Está jogando bem, graças a Deus. Vai ter o que? Festa? Vai ter festa depois, com certeza. A bola volta a rolar e o Palmeiras aumenta a vantagem. De novo com o Breno e em seguida com o Lucas. O time carioca chega a encostar no placar, marcando dois gols. Mas os palmeirenses querem o título a todo custo e marcam o quarto e último gol da final. Palmeiras 4, Fluminense 2. É muito gratificante, né? Porque é a primeira vez que a gente disputa uma competição nacional. A gente está muito acostumado com São Paulo. E a gente sabia que a gente ia vir aqui e pegar uma competição de um nível muito forte. E sair daqui com uma campanha que a gente fez, melhor ataque, melhor defesa, atireiro da competição. Não tem nem o que explicar. É só agradecer as crianças e é o Palmeiras a dar essa chance para a gente. É campeão! Olha, quem nunca foi acompanhar uma partida desses pequenininhos aí não sabe o que está perdendo, viu? Porque além deles jogarem muito, ainda tem o apoio da torcida. A torcida faz toda a diferença ali. São pais e mães que ficam vibrando pelos seus pequenos. É muito lindo de ver. Parabéns à equipe do Palmeiras pela vitória. E um abraço para a Mancha Verde, que mandou mensagem para a nossa produção, dizendo que estava acompanhando o programa através do Facebook da TV Tão Baú. Um beijo para todos vocês. Obrigada pelo carinho e sucesso. E aí Tchau.